O Departamento Médico da Assembleia Legislativa promoveu uma palestra para orientar os funcionários da casa sobre o câncer de próstata. A iniciativa faz parte das atividades do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer. Este foi o objetivo do encontro realizado pelo Departamento Médico da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira no auditório da LERJ. O câncer de próstata é o segundo em mortalidade masculina, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, que estima registrar somente este ano mais de 71 mil novos casos da doença, o que representa praticamente um maracanã lotado. O chefe do Departamento Médico da LERJ, Samis Chitayá, e o urologista peruano Henrique Covarrubias fizeram uma apresentação mostrando o funcionamento da próstata e reforçando a necessidade de prevenção, até porque a doença normalmente só apresenta sintomas nos casos mais avançados. Esse evento é um evento muito importante para a gente poder difundir essas informações de prevenção, principalmente ao câncer de próstata, mas é um mês dedicado a essa promoção de saúde do homem. Pouco se fala em relação à saúde do homem, às mortes precoces dos homens que são evitáveis. Então a nossa ideia aqui é semear realmente essas informações para que os homens sejam municiados e procurem um atendimento para fazer o rastreio e avaliação precoce. A nossa intenção é acolher esses pacientes, esses homens, e dar um atendimento individualizado e humanizado para todos eles. A descoberta precoce da doença pode aumentar em cerca de 90% as chances de cura, e o rastreio inclui exame de PSA, sigla em inglês para o antígeno prostático específico, que auxilia no diagnóstico e o toque retal. Com mais de 30 anos de experiência em urologia, o mestre pelo ERD, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, da Uni Rio e da Uni Gran Rio, Henrique Covarrubias, considera que houve avanços na medicina que ajudam a desmistificar o exame de próstata. Obrigado aos meios de comunicação, que aportaram bastante noviembre azul, octubre rosa, os pacientes têm maior consciência de procurar os médicos para o atendimento. O homem cada dia tem menos preconceito para o toque. Vem paciente e o paciente te exige, doctor, não me vou fazer o toque. E os riscos de cirurgia han diminuído bastante, a incontinencia urinaria, a difusão eréctil, melhoraram pra caramba com as tecnologias e os tipos de cirurgia que está fazendo para o câncer de próstata. Ao final da apresentação, o urologista recebeu uma homenagem do ex-aluno, que lembrou que ele foi fonte de inspiração para sua decisão de fazer especialização em urologia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto